Fala galera, beleza? Mais uma gameplay aqui no canal, aqui ó, trazendo uma partidinha de BF no Domination Team. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje, lembrando quem não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like já no começo do vídeo, chama os amigos pra assistir, bora pro vídeo. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui hoje no Domination. Ó, o cara aqui já tá sentando bala, vamos ver o que tem pra cá. Aí, ó. Se eu atingir, é. Se eu atingir, foi totalmente... Opa! Foi totalmente na sorte se eu atingir. Ah, meu Deus. Vamos lá, vamos chegando. Olha o médico chegando aqui, mas será que ele vem? Será que ele vem? Boa! Opa, vamos chegando aqui, ó. Vamos aqui, ó. Mais uma ali, ó, mais uma ali. Boa time! Bora aqui, ó. Vamos chegar ali, ó. Na C, vamos ver o que dá pra fazer aqui na C. Eu acho que... Hum, um sniper. Nossa, que sorte que foi. Ó. Será que tem mais... Será que consegue mais aqui? Não vai ter aqui não, eu acho. Acho que vai tá na bem, time. Eu acho que tá na bem. Se bem que... Tá ficando uma movimentação zoa, gente, aqui. Mas tá na bem. Falei? Boa! Ah, agora eu morro. Hum, hum, hum. Não vai ter como o cara ali me... Ele vê não, né? Não tá de médico, né? Mas não fica, mantém a posição que eu vou na fé consigo. Se menos a pônei a máscara. O que? Tá aqui em cima, cara. Tá aqui em cima. Opa! Eu acho que eu não matei nenhum, né? É... Opa, médico a caminho. Vamos, vamos esperar, vamos esperar, vamos ver, vamos ver. Chega aqui, médico. Chega aqui, chega aqui, ó. Passou, passou o balde. Isso, garoto! Vixe, mas é um sniper lá na PQP. Ele vai pra A, ou pra C. Acho que é mais a C. Valei, tio. Vixe, tem mais uma aqui. Já tomei um... Na orelha pra já ficar esperto aqui, ó. Vixou a gangue inteira ali. Agacha aqui, ó. Vamos falar até baixo. Ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu. Ah, foi... Um de vida, gente. Um de vida. Ó, o médico a caminho, ó, embaixo de você, meu irmão. Boa, boa. Vixe, ó. Ó o cara lá, ó o cara lá. Mataram? Mataram. Boa, bora A, bora A, bora A. Não? Foram para a C.B. de novo? Ah, não. Ativei esse negócio aqui e fodeu. Perdemos o objetivo gravo. Galera, o de vocês também buga toda vez que vocês apertam, grunzando o botão da investida. Ele buga. O meu toda vez que eu aperto a investida... Vixe Maria, quase que eu tomei uma na orelha. Vixe, o que que eu tô fazendo aqui? Toda vez que eu aperto o botão da investida sem querer, o botão de correr dá uma bugada, cara. Toda vez. Ele não corre. Não sei porquê. Toda vez. Eu já troquei teclada, sei que poderia ser, mas não é, mano. Jogar uma lá, né? Porque, ó, só temos 16 tiros. Eu não sei se eu vou conseguir matar um. Com esse pouquinho de bala. Se eu pegar alguém, vai ser alguém que ataca. Opa! Você tem aqui assalto? É, tá mesmo que eu tava. O que? Espera aí. Ixi, agora fodeu. Nossa senhora. Tô enroscado aqui. Tô enroscado. Que arma é essa, bicho? Ruim da pega. Vê ali! O médico! Calibragem. Que arma ruim da bixigueira, meu! Tá, também pode ser nóis, né? Eu tô falando aqui da arma. Pode ser nóis também, né? Gente do céu! Não sei como eu ainda não morrer. Eu vou na piscina. Cadê a arma? Daqui. Você quer bala? Você quer bala? Não sei se eu pedi o bala. Dois aqui, rodou, brincou. Ah, não. Gente, peraí. Esse suporte aqui só tem 20 tiros, é isso mesmo? É isso mesmo que eu tô vendo? Ele só tem 20 tiros por vez? É isso mesmo que eu tô vendo? Ela só tem 20 tiros por vez? Meu chapéu! Por isso que o dono primário dessa arma morreu. Só 20 tiros, né, bicho? Como é que você vai brincar? Ó. Vamos ver, quem sabe nós conseguimos brincar com essa granadeira aqui, né? Aê, morri. Mas também tava na hora, né? Tava na hora, hein? Pegar uma arminha de verdade aqui. Isso, aí, ó. Aê, voltou o caminho de assalto. Como é que o cara tava jogando com aquela arma de assalto? Me diz. Opa, daqui, opa, movimentação ali. Não é melhorar o jogo, mas a gente... Ó lá, o teclado sempre dá uma bugadinha depois que dá uma invertida. O que que é isso? O que que é isso? Não foi, não foi, meu chapéu do céu, mas tá bom. Aqui, ó, vamos nascer aqui sob ataque. Se não vai, não vai nesse, então. Se ele não vai, a gente vai... Tomou. Vixe, Maria, vou tomar. Zigue-zague, zigue-zague. Putz, ganhamos. Ah, é nóis. É isso aí, time, partidinha rápida aqui. Uma pinha domination aqui, só pra descontrair. Pô, nossa senhora, duzentos a vinte e um. Meu chapéu, não foi um jogo, foi... Mas faz parte, é o jogo isso aí, né? Então, galera, não se esquece de deixar o like, compartilha com os amigos, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Assim, toda vez que eu mandar vídeo, você vai receber também, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!